Oi, oi meus amores! Tudo bem? O CDF Responde de hoje é com uma dúvida que vários de vocês me mandaram naquele negocinho de pergunta lá do Instagram que eu sempre coloco pra gente conversar rapidinho, tirar algumas dúvidas. Aliás, se você não segue lá no Instagram, é arroba Coisa de Fotógrafa e sempre tem live, enquete, eu compartilho mais do meu dia a dia como fotógrafa e eu consigo ficar mais perto de vocês, então segue aí que eu quero te ver por lá também. A dúvida desse vídeo é a seguinte, investir em câmeras ou lentes primeiro? Comprar uma câmera maravilhosa ou uma lente maravilhosa? E aqui eu já vou partir do princípio que você já tem uma câmera e uma lente mesmo que básica, tá? E aí você quer fazer o upgrade, porque pra começar na fotografia você precisa dessas duas coisas e aí depois de ter esse básico é que você fica na dúvida do que investir a mais pra ter resultados melhores. Supondo que você tenha uma Nikon D90 com uma 1805 ou uma T6 com uma 1855. De primeira, a minha recomendação sempre vai ser investir em lentes. Eu tenho uma segunda opinião, sugestão também que eu vou falar e vai te ajudar, mas pra ficar bem claro o que eu penso e você conseguir ver em qual momento você tá na sua fotografia, pra tomar a melhor decisão eu vou falar por partes, beleza? A lente é, na minha opinião, mais importante pro resultado da sua foto do que a câmera, porque a ótica tem muito mais peso numa boa imagem do que o sensor usado. E por isso eu recomendo que você invista primeiro em lentes melhores, até porque com a câmera você até consegue mais recursos, mas com uma lente melhor, além de mais qualidade, mais nitidez, mais rapidez, você consegue aumentar também as possibilidades da sua criatividade, podendo criar melhores composições, variações de acordo com a milimetragem da lente que você escolhe trabalhar. O ideal é que você tenha uma boa lente e uma boa câmera, mas nesse momento de escolha tem que ser um ou outro, então eu sempre vou nas lentes. Se você testar uma lente, testar usando uma lente clara em um ambiente um pouco mais escuro, com uma câmera que não aguente, não permita um ISO muito alto, você consegue um resultado muito melhor do que usando uma lente escura em uma câmera que permite o ISO alto. E também porque muitas vezes, com o investimento de um corpo de uma câmera, você consegue investir em mais de uma lente ou em uma muito boa. Então existe um mundo de novas possibilidades só investindo em lente primeiro. E antes de continuar, comenta aqui embaixo qual está sendo a sua dúvida de investimento, qual equipamento você quer, qual sua câmera ou lente dos sonhos, para a gente trocar uma ideia sobre isso e às vezes até outras pessoas que vão comentar também podem estar na mesma dúvida que você ou já fizeram o mesmo investimento e vão poder te ajudar sobre isso. Enfim, a gente consegue trocar uma ideia. Continuando, a lente tem outro ponto positivo que eu acho, que é em relação à durabilidade e depreciação, que ela não perde tanto o valor de mercado quanto as câmeras. A câmera, a cada clique, cada uso, com o passar do tempo, ela é igual um carro. Ela vai desvalorizando sempre. Já as lentes, não. Ela mantém o valor de mercado por muito mais tempo. Então, eu sou mais fã de ter, por exemplo, uma câmera de entrada com uma ou duas lentes muito boas e não precisa ficar pensando, ah, Isis, você está falando isso aí, mas está trabalhando com uma Mark IV. Calma, eu te recomendo isso justamente porque foi o que eu fiz no meu começo. Quando eu estava lá começando e ainda não tinha tudo certinho, como eu sonhava, como até é a minha realidade hoje, que eu já consegui vários upgrades, eu estou falando aqui dos primeiros investimentos e foi exatamente o que eu fiz. Quando eu tinha uma Nikon D90, eu investi em lentes, além da do kit, ao invés de mudar de câmera. Quando eu estava com a 60D da Canon e eu queria trocar para full frame, eu me segurei e, antes de investir em outro corpo melhor, eu comprei lentes melhores. E ainda passei um bom tempo usando a 60D com as lentes novas e deu para ver claramente a melhoria dos resultados nas fotos. Eu estava com uma 60D usando a 1855, se eu não me engano. Depois eu comprei a 5018, passei um tempo com ela. E depois eu continuei melhorando só nas lentes. Comprei a 501.4, depois comprei a 281.8, que eu uso até hoje. E aí sim, depois de eu já estar feliz com as minhas lentes, eu me organizei para trocar de câmera. E aí vem a minha segunda recomendação, que eu gosto de falar também, porque vai de acordo com o momento de outras pessoas, que talvez você já esteja feliz com as lentes que você tem. Normalmente a gente consegue ter noção de onde está sentindo mais necessidade. E talvez agora a sua necessidade seja mesmo de recursos. Como, por exemplo, trabalhar com uma full frame ou com uma câmera que te permite ISOs mais altos. Uma câmera que tem mais pontos de foco. Uma câmera que você consegue gravar, como foi a minha escolha pela Mark IV, você consegue gravar as fotos em dois cartões de memória ao mesmo tempo. Então eu queria essa segurança. Então, se esse é o seu momento e você já tem lentes legais, que te agradam, e que você, mesmo querendo outras lentes daqui a um tempo, você ainda consegue continuar trabalhando com elas por um tempinho, né? Talvez seja a hora de investir já num corpo de uma câmera, tá? Você pode comprar a câmera 9 e depois vender a antiga, ou deixar a antiga como backup, o que eu acho super importante, que é normalmente o que eu faço. Eu sempre deixo alguma câmera de backup, não fico com uma só. E eu sempre compro primeiro a câmera que eu preciso e depois eu vendo a minha, tá? Nunca o contrário. Porque se acontece algum problema e a câmera nova não chega, ou vem com um problema, sei lá, eu posso ter um trabalho nos próximos dias e eu vou ficar ali sem câmera, porque já vendi a outra. Tomem cuidado com isso, se organizem financeiramente pra poder comprar uma e só depois vender a outra. E, gente, óbvio que tem exceções e variações como em tudo nessa vida, né? Sempre vai de acordo também com o investimento que você tá pensando em fazer, com quanto de dinheiro você tem, vai de acordo com as suas necessidades, enfim. Às vezes o que você tá pensando em fazer é botar uma lente 24-70, 2.8, que custa 7, 8 mil reais, numa T3i, tá? E aí eu acho que não compensa tanto. Com esse dinheiro você pode até investir nas duas coisas, câmera e lente, se você ajustar aí no meio de caminho. Dá pra comprar uma câmera um pouco melhor e mais avançada, que vai te dar mais recursos que a T3i, e comprar uma lente tão boa quanto, mas que custa menos do que uma 24-70. É só questão de ajustar. Quando eu comentei que dá pra investir em mais de uma lente, às vezes, com o dinheiro do corpo de uma câmera, eu tô pensando, por exemplo, em uma câmera Canon 6D, que custa tipo 8, 10 mil reais, uma nova. Com esse dinheiro você consegue comprar, por exemplo, uma 51.4 da Canon, que hoje custa em torno de 1.500, 1.600 reais, uma 28, 1.8, que custa 2 mil e pouco também, uma 100 milímetros ou uma 85 milímetros, ou alguma zoom, que também custa aí em torno de 2 mil reais, e com certeza você vai fazer a festa com essas três lentes de exemplo que eu dei, que são lentes claras, são lentes rápidas, lentes com a qualidade ótica muito boa, e você gastaria aí 5, 6 mil reais, e você nem precisaria comprar todas elas de uma vez. Deu pra entender, gente, que é só uma questão de adaptação? Tem que usar a cabeça também aí, de acordo com as suas necessidades, com o que você tá pensando, ver o que vale mais a pena, se tá nova, se é uma câmera zero, e vai de acordo com o momento que você tá mesmo. E nada te impede de não concordar com nada do que eu tô falando, investir direto numa câmera que tá aí tirando o teu sono, que você quer muito, e ver no que dá. Fotografia é isso aí, tá? Para, pensa, analisa, vê o que as pessoas estão falando do que você quer comprar, e principalmente testa se você conseguir. Conhecer outros fotógrafos é maravilhoso pra ter essa troca de experiências e materiais, pra você conseguir tirar as suas próprias conclusões. E se você não comentou durante o vídeo, comenta agora aqui, dizendo se essas dicas te ajudaram, se você chegou a alguma conclusão, ou se surgiu alguma nova dúvida, e compartilha com a gente no que você tá pensando em investir nessa nova fase da sua fotografia. Beleza? Então, é isso. Beijo grande, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!